Minha dica de hoje, sabe o que é ser chique? Sabe o que é ser elegante? É ser feliz, é ser autêntico, é passar coisas boas pras pessoas. É de manhã quando você passa por uma pessoa, dá um sorriso pra ela, né? É dar um abraço num amigo, semana foi a semana do amigo, então é dar um abraço num amigo, é ser sincero e é levar coisas boas pras pessoas. Então essa é a minha dica de hoje, ó. Um beijo e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho